Mas o que é que está acontecendo aqui? Amor, tá em casa. Amor, você é minha prima. Você não tem algo na sua cara. Ô, Léo, você não pôs a mesa ainda? Já eu vou colocar, dona Vivi. Dona Vivi? Que intimidade é essa? Meu nome pra você é Vivi. Aí cuide em colocar a mesa, viu? Tá bom, então. Já vou colocar, tá? Ô, Léo, você ainda não terminou de pôr essa mesa? Tô terminando, não é, viu? Fica à vontade, tá, prima? Oi, Léo, boa tarde. Boa tarde. Então, prima, você já tá satisfeita? Tô, viu? Muito obrigada. Ai, que bom. Então eu vou mandar o Léo vir tirar a mesa. Ô, Léo! Tira as coisas da mesa pra mim. É, você já comeu? Não. Então, pode colocar um pouquinho de comida pra ela, tá, amor? Olha, Jairo, você toda a vida querendo ser pai desses funcionários. Amor, qual o problema? Botar um pouquinho de comer pra ela. Ai, meu Deus. Ô, Léo! Comeu ainda não? Tá com fome, né? Aqui, ó. Agora vai. Como pode você tratar a Léo dessa forma? Como ela faz tudo que tu quer, cara, tu tem que tratar ela mais direito. Olha, Jairo, toda vida você quer trazer esse funcionário como se fossem seus filhos. Eu, hein? Ela que traga a merenda dela. Não sei não, mas, ó, eu vou te pedir uma coisa. Continue a tratar a Léo bem, que ela não merece estar passando por isso, não, viu? Olha, ela que traga a merenda dela. Até porque o salário dela, todos os meses eu pago, viu? Não vou mais falar com você, tá? Olha, prima, eu comprei um presente pra sua mãe e eu vou lá buscar. Você leva pra mim? Leva você, viu, prima? Pode mostrar. Tá bom. Ai, meu Deus, por que que a dona Vivi me trata desse jeito? Eu faço meu serviço todo dia, tudo direitinho. Nossa, nem peço aumento pra ela, nem nada. Queria entender por que que ela me trata dessa forma. Ai, até que enfim ela sai. Tô com saudade de você. Ai, mas quando é que tu vai largar dela, hein? Larga logo dela, ó. Tem que ter calma, eu logo, logo largo ela e a gente vai poder ficar junto agora. Senta ali, que a Léo tá comendo ali. Vai que ela pega a gente junto. Amor. Oi, amor. Você não viu o papel de presente que eu comprei? Não, mas se eu tivesse visto, eu sinto empregado. Nossa, eu embrulhei o presente da minha enchei lá dentro e agora eu não tô achando. Deve ter sido bem a Léo. Aquela incompetente, ó. Deixou até os copos sujos na mesa. Amor, já te falei. Não fala assim com a Léo. Não é porque ela é empregada, amor. Que você tem que estar falando dessa forma com ela, não. Ai, Jário. Olha, primo, eu não achei o presente da tia, mas depois eu vou procurar e eu levo lá pra ela, tá bom? Ai, tá tudo bem. Depois você manda e tá alguém bem pescado. Olha, amor, entenda. Talvez deve estar por aí e você não viu. É, com certeza. Não tem que julgar nela sem você ter prova, não, tá bom? Agora, amor, deixa eu te dizer, eu vou cuidar porque eu preciso resolver as coisas no escritório ainda, tá? Tá bom, amor. Abrinho, deixa eu te pedir um favor. Eu teria que pedir um diário pra me deixar, amor, por favor. Tem, tem como deixar ela, né, amor? Tem sim, amor. Mas por que você tá saindo tanto assim, hein? Ah, amor, você sabe que eu resolvo tudo no trabalho, né? Mas só tem você nessa empresa? Você sabe que eu faço tudo. Olha, primo, eu não vou te acompanhar porque o meu caminho é ao contrário. Mas o Jário vai te deixar, né, amor? Tudo bem. Tá, tchau. Cuidado, viu? Tá bom. Eita, que ela não sabe é de nada. O quanto o marido dela é safado. Achei que pôr pra ela, se acorda, né, ela erra no chifre, nem desconfia. Bem feita. Ai, amor, eu tô tão cansada, mas ainda bem que eu consegui resolver tudo do escritório hoje. Amor, eu queria falar uma coisa com você, ó. Fala. É porque, tipo, amor. E essa casa já é muito grande pra estar sustentando funcionário com alimento também. Não sei não, mas você não tem coração, não, né? Olha, agora me deixa dormir e vai dormir também. Ô, Léo, você não terminou de limpar esse sanitário ainda, não? Já tô terminando, né, viu? Só pôr pro chão, tá? Acho bom mesmo, viu? E olha, você sabe que hoje é aniversário do Jairo, né? Sei. Eu preciso que você compre as coisas. Mas, olha, não deixa ele saber, tá? Eu quero fazer uma surpresa. Tá, certo. Eu tô viajando pra capital, mas qualquer coisa, se faltar dinheiro, fala comigo que eu te mando no Pix, tá bom? Tá bom, então. Oi, Léo. Oi, Sagiário. Eu tava aqui lembrando do seu aniversário, hein? Parabéns. Muito obrigado, Léo. Aproveita e peixe, tá? Pode deixar. Oi, Léo. Oi, Dona Vívia. Como é que vai as coisas por aqui? Tá tudo bem. E o Jairo, ainda tá dormindo? Tá, tá lá no quarto dele. Olha, Léo, como você sabe, hoje é aniversário do Jairo, então não faça merda hoje, tá bom? Tá bom. Hoje tá. Ah, quero só ver a carinha dela. Achei graça. Achei pouco pra ela. Quero é mais. Corna, velho. Mas o que é que está acontecendo aqui? Amor, tá em casa. Amor, você é minha prima. Você não tem algo na sua cara. Calma, amor. Me solta. Você vai sair da minha casa agora. Amor, tá em casa. Você vai sair da minha casa. Como é que você pode fazer isso comigo? Amor, como que você não quer que eu lhe traia? Você sempre não me dá atenção direto naquele trabalho. Agora você vai botar a culpa em mim? Botar a culpa em você. Ó, primeiro de tudo. Você não faz o que eu mando. Faz a dica que eu venho pedindo. Amor, muda o seu jeito pra empregada. Você, ah, eu não tô nem aí, não sei o quê. Não me dá atenção. Você quer que eu faça o quê? Jair, isso não tem explicação. Eu te peguei na cama com a minha prima. Não precisa não explicar, né? Se você tivesse me dado atenção e amor, eu não tinha fazido isso com você. Olha, saia da minha casa agora. Essa casa é minha. Sua casa? Essa casa é de nós dois. Nós dois suamos pra poder comprar ela. Essa casa aqui é minha. Então tá bom, eu vou embora. Do jeito que Deus me deu uma, ele pode me dar outra, tá? Tchau. Não, amor, não vai. Me solta. Tchau.